Gravando, tchique E aí galera, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui pro YouTube Dessa forma, falando com a câmera Então resolvi fazer, porque tem algumas pessoas Que me perguntam sobre esse assunto Alguns tem curiosidade, e acredito que eu fazendo Pode interessar pra vocês aí Do outro lado da tela, tá? Que é o seguinte, o vídeo é sobre quais calças Que eu uso pra dançar, ou não só pra dançar Pra sair, mas onde que eu compro Como eu compro, qual que é a qualidade do produto É esse o vídeo, vou mostrar pra vocês Um pouco das minhas calças Principalmente as calças que eu compro no AliExpress E por que no AliExpress? Porque mano Uma das minhas maiores dificuldades no Brasil Com a dança, é comprar calça É achar calça que mano, fica bom pra dançar Que é soltinha, é larguinha Que fica bom na hora de dançar, que style, etc E no Brasil mano, é muito difícil Eu não encontro, e se encontra é muito caro E as vezes se eu encontro não tem o tamanho que eu quero E tipo mano, é muito difícil de encontrar Quando encontra tem mais dificuldade Mas o difícil já é encontrar Eu procurando, pesquisando, encontrei as calças no AliExpress Que vem lá da China E lá tem uns modelos de calça mano Que ficou perfeito em mim Eu vou mostrar pra vocês Então não sei se é uma dificuldade que vocês têm Eu comento algumas lojas depois Que eu compro aqui no Brasil Mas o que eu tenho mais comprado ultimamente É no AliExpress E não tive nenhum problema até agora Então se você tem medo Se você tem, sei lá, receio de comprar no AliExpress Mano, não tenha É tranquilo Nunca fui taxado O produto sempre chegou E chega muito rápido Em menos de um mês Estou entregando até em 15 dias 20 dias E eu sei porque eu também tinha receio De comprar pela internet Eu aprendi a comprar na internet Na pandemia E aí depois que eu fiz minha primeira compra No AliExpress Que eu achei que Eu tinha receio, né Achei que não ia chegar E chegou Eu falei, mano Foda-se, vou comprar Então eu vou aqui Mostrar pra vocês as calças que eu comprei Vou deixar o link também na descrição do vídeo Pra ficar mais fácil pra vocês Saberem qual que é o link que eu comprei Porém o preço pode ser que seja Diferente do que eu falar aqui Porque quando eu comprei as calças Foi tipo ano passado 2021 Tinha desconto por causa da Black Friday Ou algum desconto do aplicativo Então eu comprei com desconto Então não sei se vai estar O mesmo preço que eu falar aqui E mesmo assim Acredito eu Que pode ser que compense Comprar no AliExpress Pela questão de qualidade Pelo formato da calça Servir pra dançar Ficar de boas pra dançar Ser bonita O preço é muito acessível Comparado aos preços aqui Das calças do Brasil Que são de qualidade São de marca e tal Porque aqui no Brasil Você não encontra uma calça Sem marca É boa, né A qualidade Enfim, para de falar Vou mostrar as calças aqui, ó Vou mostrar A primeira calça que eu comprei Na AliExpress Que foi Essas aqui, ó Tem três Só que eu comprei quatro Aí eu comprei duas primeiro Falei, mano Vou comprar duas Só pra ver o tamanho Se vai ficar bom ou não Chegou Gostei E comprei mais duas Dessa mesma loja Dessa mesma marca Enfim, vou mostrar uma Só pra vocês verem Pegar essa azulzinha Mano, as que eu tô comprando É no tecido de veludo Que é isso aqui, ó Não sei se dá pra ver Ó É meio listradinho E tal Ó, calça Essa aqui azul escura Né? Ó Larguinha embaixo Então ela não é Toda skinny Ela é o mesmo Mesma largura, né Na parte de cima Até A parte de baixo Tcharam Então Ela serve muito bem Ó Tem um elástico aqui em cima Pra amarrar Porque O que acontece O tamanho que eu uso Esse aqui é XXL Ela serve certinho em mim Não sei se vai dar pra ver Ah, não vai dar pra ver agora Depois eu coloco Faço um desfile pra vocês Mas vou mostrar todas primeiro, tá? Então essa aqui é a primeira Tá? Tem até aqui embaixo, ó Um bagulhinho pra você Apertar Caso você goste de apertar Né? A parte do Do pé ali E aí tem essa aqui que eu comprei Tem essa aqui que é Meio branca bege, tá? Ó, mesma coisa Mesmo tecido Veludo Mesma coisa 2XL XXL, né Então é isso Se você for comprar Já pra vocês saberem Eu tenho 1,72m De altura E peso 60kg E aí Sou magrinho, né Do jeito que vocês podem ver Então eu comprei XXL Então se você é maior Talvez vai ter que comprar O XXXL Os 3XL E eu acho que é o máximo Mas é larguinho Tipo, eu comprei XXL Mas fica larguinho em mim Eu tenho que apertar bastante Na cintura Embaixo ele arrasta no chão Um pouquinho Porque eu gosto assim Se você já é menor que eu Ou gosta um pouquinho mais apertado Compra um tamanho menor Tá? Mas não compra tamanho tipo Ai, vou comprar GX, né Vai ficar pequeno Acredito eu Aí tem essa aqui Azul mais clarinha Que eu comprei Bonitinha essa aqui Meio azul bebê, sabe? Ó Veludo também Mesma coisa Tá? E aí tem a preta Só que a preta Acho que tá lavando Não achei aqui Esse foi o primeiro Modelo de calça que eu comprei No AliExpress E eu paguei na época 70 reais Porque eu tava com desconto, mano 70 reais Nessa calça Que não encolheu Quando eu lavei Tá aqui até hoje No mesmo tamanho Qualidade Não rasgou Consigo abrir aqui, ó O espacate Não tem espacate Mas consigo abrir E não vai rasgar aqui no meio Qualidade, mano Essa aqui é qualidade Vou deixar o link na descrição Na ordem que eu mostrar É suave É suave Não encolheu Desde que eu não comprei E outra coisa pra lembrar Não tô sendo pago Pra essa publi, tá? Publicidade de graça E aí comprei outra Uma verde Uma verde Sei lá que cor é Essa esmeralda Enfim Uma esmeralda Não sei Mas é um verde Ó, mesma coisa Mesmo tecido Esse aqui também Acho que é Esse aqui já é maior, ó Esse é 3XL Ah, verdade Porque eu comprei primeiro Duas pra ver O tamanho Se ia ficar bom ou não Esse XXL Ficou ok E aí eu falei Mano, dá pra ser um pouquinho Maiorzinho Aí eu comprei o 3XL Então essa de moletom Recomendo vocês comprarem O 3XL Então Tá aqui, ó Mesma coisa Tem coisa pra prender Na calça aqui E é isso Agora o branco Nossa, eu gostei muito Dessa cor Brancão, ó Não é transparente, tá? Quer dizer, acredito eu Que não é Sempre uso com uma cueca branca Pra não ficar tão contrastado Aqui embaixo Mas esse aqui é o tamanho É 2XL Essa foi na primeira Remessa também que eu fiz De compra 2XL E mesma coisa Tem uma coisa pra apertar aqui Muito bom E... Suja Óbvio que suja Mas eu tomo cuidado Quando eu uso essa calça aqui Então também Eu tenho uma preta dessa Então eu comprei 4 Daquela de veludo 4 dessa de moletom Só que as outras pretas Eu usei essa semana Então tá lavando Não vai tá aqui Aí eu encontrei Essas semanas atrás Um mês atrás Um outro link Com uma calça Tipo assim Muito boa Que tá nas minhas top 1 É a que eu mais gostei Que é Essa aqui também Que é uma de veludo Só que ela é um pouquinho Mais diferente De formato dela E ela é de veludo Mano essa aqui Eu gostei muito Pra dançar Tipo assim Muito Nossa tem um mosquito Jato aqui Mano ó Ela é um pouquinho Diferente da outra Vou pôr as duas aqui Uma do lado da outra Deixa eu pegar a azul Que acho que é melhor Pra comparar Essa aqui é a primeira Essa aqui é a terceira Que eu vou mostrar pra vocês Ó Não sei se dá pra ver a diferença É pouquinha coisa Mas enfim Quando eu provar Vocês vão ver Ela é um pouco mais solta Um pouco mais mole E ela não é tão larga Ela é larguinha Mas não é tão larga Tá E aí Mesma coisa ó Cordãozinho Embaixo não tem pra prender Esse aqui já é Soltinho normal ó A parte de baixo Aqui ó Tá Me caiu mano Me serviu muito bem E esse aqui eu peguei O modelo também XXL Tá E eu comprei já mais duas Eu comprei uma pra ver né O tamanho A mesma coisa E gostei E comprei mais duas já Comprei uma preta E uma branca Beige Não sei Então esses foram os três modelos De calças que eu já comprei Na AliExpress E que são os modelos Que eu mais uso Na minha dança Se vocês forem ver Meus vídeos Tem muitos vídeos Com essas calças Tá Então Tá aí Na AliExpress E agora eu vou falar Algumas lojas Que eu compro aqui no Brasil Que podem ajudar vocês Mas não acredito eu Que vocês não vão encontrar Tão facilmente Primeira loja É a Centauro Todo mundo já foi na loja da Centauro Né Loja de esportes Então lá tem umas calças Que é de taquetel Né Essa aqui por exemplo É de lá Essa azul Essa azul Tá Você já deve ter visto Essa marca Que eu nem sei o nome Deve ser da Centauro Não sei Mas enfim É uma calça azul Taquetel Que ela é larguinha Né Se for ver embaixo Ela não é apertada Não tem nada pra apertar também Só tem um cordãozinho aqui E aí eu compro o modelo G Tá Eu compro pra ficar larguinha Eu compro o modelo G E aperto pra caramba Pra mim tem que ter esse cordãozinho aqui Pra eu apertar na minha cintura Como eu sou magrinho Tem que apertar bastante Então Tá aí Na Centauro não é sempre que você encontra Essas calças aqui São muito baratas Porque sei lá Mano Não é um modelo casual Que as pessoas vão querer usar A maioria que é Nike Que é Adidas Essa aqui é um modelo qualquer Da Centauro Acho que é o modelo mais Pobre assim Da Centauro E aí eu encontrei E provei E falei Ah gostei Ela é bem soltinha Né Pra dançar uma pop Uma contração Ela faz um balanço aqui Então acho que eu paguei Mano 60 reais nela E isso pode ser interessante Para você 60 reais Tá Modelo G E é isso Na Centauro Tem esse aqui também Que eu nem lembro De onde eu comprei essa calça Essa calça também é Você encontra em alguns lugares Tipo Centauro Que é essa calça Que tem um risquinho branco Aqui do lado Já deve ter visto Uma galera usando essa calça E é Taquetel também Tá E ela é larguinha Soltinha Né Embaixo Ela não tem nada pra prender E ela funciona muito bem Pra dançar Pra sair já não sei Se vai ser do seu agrado Do seu gosto Mas pra dançar Mano Serve muito bem Fechou Essas são as lojas do Brasil Mentira Tem mais uma Que eu encontrei algumas vezes Mas é muito caro Que é a loja da New Era Olha Não é publi Na New Era Às vezes Sai umas calças Só que é umas calças Um pouquinho caras Tipo mais de 200 reais 250 300 Então Pode ser que não Caiba no seu bolso Mas Vira e mexe na New Era Solta umas calças lá Urbanas Meio de Basquete Essas coisas E são meio Com o modelo Taquetel também É Só que não é tão soltinha Depende da marca Depende do modelo Que vai pra loja lá É Então As que eu encontrei Tá São Alguns são soltinhas Algumas são mais Larguinhas Mas Às vezes não tem calça Porque lá vai mais camiseta Regata Boné É isso gente Essas foram as calças Que eu quis mostrar pra vocês São as que eu uso São as que eu mais Uso na minha dança Pra dançar Até pra sair mano Porque elas são confortáveis demais E aí eu boto uma camiseta Larguinha também É isso Fé E sai dançando E sai dançando Que nem doido Porque as calças São bem soltinhas E eu gosto Que elas são soltinhas Já foi a época Da calça skinny Que era apertadona Então hoje Tô na época De usar calça larguinha Soltinha E eu não gosto De usar cargo Que elas também São larguinhas Só que elas são de malha Uma malha mais dura Não balança tanto Não é tão solta E eu não gosto muito Agora eu vou mostrar pra vocês No meu corpo como fica Vou dar uma pausa aqui E aí eu vou deixar a câmera Mais ali pro fundo Do meu quarto Pra vocês enxergarem Então é isso Já mostro as calças Não vou provar todas Vou provar Somente uma de cada modelo Pra vocês terem uma noção Ai galera Acabei de colocar A primeira calça Que eu mostrei pra vocês Coloquei azul Vocês viram Como ela arrasta no chão Com o tênis Ela fica um pouquinho Mais pra cima Mas ainda assim Arrasta no chão Tá larguinha Soltinha Então essa é a calça Amarrei bem aqui Com cordão E fica assim Tá Vou pôr A próxima Tá aqui A segunda que eu mostrei Pra vocês A de moletom Tá Esse aqui é o tamanho XXXL É o 3XL Tá Ela arrasta no chão também Soltinha Amarrei bem aqui Na minha cintura E ó Ó Gostosinha Pra dançar Check Ela tem bolso Todas tem bolso Tá Não é muito fundo Mas é fundo Dá pra pôr Um celularzinho Só cuidado Pra não cair Às vezes Mas enfim Isso não importa Tá aqui Calça de moletom Agora a próxima E agora sim A minha calça Top 1 Que é a de veludo Né Tamanho XXXL também Ó Ela já arrasta Um pouco mais no chão Ela não é tão larga Quanto a outra Ela é larguinha Soltinha Mas mano Eu gosto muito Da cor dela Cê é louco E também Da forma que ela é solta Muito boa Só não gosto tanto Que o cordão dela É muito comprido Mas aí eu boto aqui Pra dentro Aí Tá nice Sem estresse Mano É minha top 1 Pra dançar Uh 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 Ha 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 Gostou? Essa é minha top 1 Vocês falam isso Se vocês gostaram também Ou não Enfim É isso Só pra fechar Esse provador aqui Coloquei a calça Que eu comprei Na Centauro Né É azul A de Taquetel Tamanho G Ó Ela já arrasta Na No chão E ela não é tão larguinha Mas enfim Também não é tão apertada Gostosinha pra dançar Tá Soltinha E é isso Amarrei bem forte aqui Porque fica larguinha em mim E é isso Se você gosta Se você não gosta Enfim Fica a seu critério Mas ela é muito barata Aqui no Brasil 60 conto Quando eu comprei Ou é 60 Ou é 70 Não lembro Mas enfim Tá aí Tá Fica a seu gosto E é isso Então é isso Galeras Esse vídeo foi Diferente Acho que eu nunca fiz um vídeo assim Mas muita gente já me perguntou Sobre calças que eu uso Sobre Onde eu compro Então fica aqui pra vocês E é isso Vou deixar todos os links aqui Embaixo na descrição Na legenda Pra vocês terem acesso Espero que seja disponível Quando você assistir esse vídeo E espero que também seja barato Mas é isso Qualquer coisa Manda aí nos comentários Se você tem alguma loja Que você recomenda Comprar calças Desse formato Nesse tecido e tal Manda aí também Porque eu quero saber Deixa comentário aí Sobre quais outros tipos de conteúdo Quais tipos de vídeo Vocês querem Que eu tô começando a postar Estou com o editor agora Bota o arroba aí do editor Que agora tá comigo aí Trabalhando comigo Então eu vou soltar mais vídeos no YouTube Prometo né Na verdade porque o tempo tá corrido Mas prometo soltar mais vídeos Então preciso de ideias E de coisas que vocês se interessem Então coloca aí nos comentários também Pra me ajudar E é isso Fechou? Um beijão pra todo mundo É nóis Tamo junto Até uma próxima